Então, vamos para alguns sintomas aí, né, para você saber se a sua transmissão está boa de lubrificação. Numa partinha do carro, como eu estou partindo aqui, ele está saindo liso, tranquilo, numa subida. Se ele começar a trepidar, isso não é normal numa transmissão automática, né, bem como se ele começar a fazer trocas muito rápidas, né, pula para uma marcha e volta, pula para uma marcha e volta, ou então segurando demais a marcha e você nem está pisando o fundo no acelerador. Esses são alguns sintomas de que você tem que correr, ó, rapidinho para uma loja especializada, né, em troca de fluido de transmissão automática. Mexer na transmissão automática de um carro pode chegar a custar quanto? Pode chegar a custar 25, 30 mil reais. 25, 30 mil reais. Uma troca de fluido sai quanto? Em média, 1.200, 1.500 reais, mais ou menos, as mais baratas, né? E você deve estar achando que 1.200 reais é muito caro. Dá uma olhada. Se você for fazer essa troca a cada 40 mil quilômetros, o lubrificante do motor você já trocou quatro vezes. Quando você for somar, você vai observar que o que você gasta para fazer a troca do fluido da transmissão automática é o mesmo preço do óleo do motor. Em 40 mil, a cada 10 mil você vai trocar, são quatro vezes. Faz uma troca vezes quatro e você vai ver, vai dar aí perto desses 1.200 reais. Só que tem um detalhe, uma caixa pode custar até quanto? Até 25, 30 mil reais, dependendo do modelo, né? 90% dos casos que entram na oficina com problemas sérios em transmissão automática é decorrente da falta de manutenção preventiva. Repete isso para essa câmera que isso é importante. 90% dos casos de manutenção corretiva dentro da oficina é por falta de manutenção preventiva, ou seja, troca de fluido. Existem taxistas que trocam frequentemente o fluido e a transmissão está com 400, quase 500 mil quilômetros. E os que não trocam? 100, 120. Você falou que tem problemas com 50, 60, 70? Problemas crônicos com 50 mil quilômetros, ou seja, a gente consegue, como eu já tenho muito tempo de mercado, a gente consegue entender que a troca do fluido realmente é o segredo. Existe uma característica correta para cada transmissão, tá? Isso quem estipula é o fabricante da transmissão. Então ela vem para o montador e fala assim, olha, você vai precisar de usar um fluido desses. Ou seja, não é o preço que determina. Eu colocar numa transmissão que pede um óleo mais barato, um mais caro, eu estou fazendo a coisa errada. Eu pegar um óleo barato e colocar numa transmissão que exige um óleo mais caro, também não é o caminho. Não. E é por isso que eu digo, não existe óleo caro, não existe óleo barato. O que existe é o óleo certo. Não é isso? Para toda transmissão existe óleo correto. Se a gente errar na aplicação, a gente pode trazer um problema para a transmissão. Entendi. Então é importantíssimo que a gente mantenha sempre a especificação correta do fluido para a transmissão certa. Meu nome é Gustavo Sintra, trabalho com transmissão automática há mais de 20 anos. Ministro cursos na área de transmissão automática. Também gerencio a parte técnica da MX Automotive, que é essa oficina. A gente trabalha só com transmissão automática. Eu vivo disso. E você entendeu tudo, não quer gerar nenhum problema aqui para a transmissão automática. Vai correndo numa oficina e fala, troca o fluido de transmissão. Certo? É errado? Não é de qualquer jeito que você faz essa troca, não é Guto? Exatamente. Não é igual o motor, né? Abre um bujão, deixa o lubrificante escorrer, fecha e completa. Como é que é? Exatamente. Na verdade, pelo bujão você tira parcialmente esse fluido. Mas tem gente que faz isso? Tem. Eita! Na verdade, mais por falta de informação, talvez. Quando você tira o bujão da transmissão, você vai remover ali 50% do fluido, mais ou menos. O que fica e o que não fica quando você só abre o bujão de uma transmissão como essa? Na verdade, a transmissão automática, ela tem o conversor de torque. Dentro desse conversor, ainda fica boa parte desse fluido. Fora em outros componentes, onde o fluido fica armazenado, você não consegue descer esse fluido totalmente. E como é que eu consigo fazer, então, a troca de todo o fluido que está numa transmissão como essa? Quantos litros, aliás, vai numa transmissão como essa? A capacidade mínima numa caixa pequena, cerca de 6 litros. 6 litros. Pode chegar até 18. Nossa, tem caixa que tem 18 litros? Tem caixas que pode chegar até 18 litros. Quando eu abro o bujão só, eu acabo deixando lá o quê? Uns 50%? Pelo menos 50%. Entendi. Então, o ideal é a gente estar fazendo a troca do fluido, a gente precisa estar com o veículo funcionando. O veículo funcionando. E tem uma máquina como essa daqui? É. Essa máquina, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a captação do fluido velho. A própria bomba de fluido da transmissão vai mandar esse fluido para a máquina, né? E ela tem a capacidade de pesar essa quantidade de fluido que está saindo da transmissão. Pesar? É. Ela tem uma balança, ela pesa esse fluido e vai inserindo a mesma quantidade de fluido dentro da caixa. Então, essa troca é feita simultaneamente entre o fluido que sai e o fluido que vai ser direcionado até a caixa. Você ligou duas mangueiras que estão saindo aqui desse equipamento, né? E você conectou elas aqui. Exato. Aqui a gente simula perfeitamente o que é uma troca de fluido, né? Tá. Então, aqui, nessa caixa, a gente tem o trocador de calor. Tá. A gente removeu o trocador de calor e instalou a ferramenta da máquina, né? Por um lado ela vai estar entrando o fluido e para o outro ela vai estar saindo. Isso mesmo. Então, saída e entrada. A máquina, então, ela vai receber esse fluido através da pressão de óleo da bomba, vai entender a quantidade através do peso e vai inserir esse fluido novo dentro da caixa simultaneamente. Entendi. Por que pela troca de calor? Na troca de calor é onde a gente tem certeza de que todo o fluido da transmissão vai passar por ali. Entendi. Então, veja bem. Vai fazer a troca? Faça. A cada 40 mil. Saiba qual é o fluido certo para o seu carro. E faça da maneira certa numa oficina onde você tem um equipamento e que consiga, né? Fazer esse trabalho de retirada de todo o fluido velho e a entrada de um fluido novo. A chance de você não gastar 25, 30 mil reais com uma transmissão é muito grande. Fica a dica. Não é isso, Routão? Exatamente. Cuidando, você gasta menos.